A Lícia era uma menina como qualquer outra. Nasceu em uma família tradicional do interior. Era inteligente, bonita e cheia de sonhos. Era sociável e estava inserida em um contexto promissor. Tinha amigos desde sua terra e idade. E seus amigos eram receptíveis e amáveis. Até que a Lícia mudou-se para uma cidade diferente. Lá suas amigas eram outras. Aliás, a Lícia nem conseguiu solidificar uma amizade. Começou a ser tratada com indiferença e decisão. As meninas da idade dela, embora adolescentes, já haviam desenvolvido preconceitos com relação ao comportamento das pessoas. A forma de se vestir, entre outras formas de discriminação. A Lícia então era ignorada por quase todos. Até na instituição que tinha como obrigação preservar os direitos do infante e do adolescente. Na escola, a Lícia era vitimizada. Que legal a aula hoje. Viu o que a professora comentou? Oi, gente. Tudo bom? Não. Que legal. Hoje a nossa professora ensinou um conteúdo diferente. Olha aqui. O conteúdo é diferente hoje. Que legal. Agora a gente vai sair daqui. Estranho. É, vocês vão enxergar o seu cabelo. Eu acho que eu vou sair. É melhor a gente não ficar nos tipos de companhias. Não é agradável. Oi. Nossa, Lícia. Que roupa ridícula. Até senhoras da sociedade, que deveriam ser referência para a Lícia, a tratam com total desrespeito. Oi, meu Deus, Lícia. Que bichinho feio. Vai sozinha no espelho, vai. Que feia que você dá. A família de Alice, embora tradicional, também violava os direitos da adolescente, quando negligenciava os cuidados, deixando-a vulnerável a diversas formas de violência. Então, Alice, após procurar por muitos meios para aliviar os conflitos que havia desenvolvido, ela se vê em total desespero. A menina sonhadora se tornou mais uma vítima da sociedade, da sociedade preconceituosa. Até que ela tomou uma decisão que seria o fim do seu sofrimento. Mas ela ouve uma voz mansa do Criador. E ela confunde com um purpurinho. Alice, não faça isso. Alice, eu amo vocês. Alice é levada a ler um livro de sua coleção. Aquele livro mudaria todo o contexto da adolescente. As palavras do livro foram espírito e vida. E convenceram-na a esquecer das ofensas. Pois Jesus havia deixado esse exemplo para elas. Esse livro era a Bíblia. Era a Bíblia que Alice apenas carregava como um amuleto. Mas nunca tinha lido. Alice, que havia perdido sua referência, decide ser como Jesus. E de forma gradual, o nosso querido Messias se tornou referencial dela. Aos poucos ela começou a perceber que tudo o que havia ouvido da sociedade era mentira a respeito de si mesma. Alice conhece Jesus e aos poucos se entrega ao amor dele. Ela nunca mais seria a mesma. Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus estranhou você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o espelho de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor No sol e se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro pude ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus estranhou você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor No sol e se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro pude ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Aí sim não errou as suas ofensoras Porque Jesus se tornou o influenciador Porque Jesus se tornou o influenciador Já é por bastante Deus Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro pude ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Se o mundo te fizer cair Você é precioso Que reflete a imagem do Senhor No sol e se o mundo ainda não notou Já é por bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mas raro que o ouro pude ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus